Meus amigos, bem-vindos ao Nova Léo. Vamos aqui para um vídeo do DJI NEO, para falar onde você deve comprar e onde você deve evitar. Quem viu meu último vídeo sabe que eu perdi ele, né? Infelizmente. O bichinho está aqui, ficou só a carcaça. Inclusive, quem souber o que eu posso fazer aqui para recuperar pelo menos um pouco do meu dinheiro, comenta aí, mas ele não presta mais. O que aconteceu? Eu vou resumir para vocês. Quem quiser assistir o vídeo completo, volta no último vídeo do DJI NEO. Mas basicamente, pessoal, eu levei ele para a praia e lá ele começou a apresentar algumas falhas. Isso foi antes dessa última atualização. Ele teve uma atualização recente que melhorou muito o drone. Infelizmente, na época não tinha essa atualização. E lá eu fiquei usando, né? Eu vou deixar rolando aí imagens que eu fiz com esse droninho aqui, mas eu fiz a besteira de ligar o modo autônomo na água. Eu estava em uma piscina natural, rasinho, e fiz aquele drone, né? Que ele vai lá em cima e volta. Infelizmente, ele foi para cima e depois ele começou a cair de lado até cair na água. E água salgada, né? Aí eu já vou começar a dar algumas dicas para vocês, pessoal. Caiu na água salgada, dê um banho nele de água doce. Ah, mas vai molhar o drone. Sim, porque ele já está molhado, né? No meu caso, ele caiu, afundou. Fui lá, tirei, mas a água salgada, vocês sabem, né? Que tem sal. Então, quando ela secava, fica aquele sal e o sal acaba com a placa, com o circuito ali, com a questão da bateria, né? Então, foi o meu erro. Eu fiquei com medo de molhar ele mais, mas eu teria que ter pegado uma água na hora e dado um banhão nele, né? Uma água doce, pessoal, se você não demorar muito a levar no técnico para ele dar aquela limpada, né? As chances de recuperar são muito altas, ok? Então, o primeiro passo, né? Se for água salgada, dá um banho nele de água doce e depois deixar secando, pessoal. Mas não pode ser secar no sol. Se você secar no sol, pode atrapalhar. Então, você vai secar em um ambiente arejado, mas na sombra, tá? Não seque no sol e deixar ele naturalmente, né? Tentar tirar aquela água ali. E o principal, levar no técnico assim que possível, né? Um, dois dias, deixa ele lá secando, depois leva no técnico. Tem gente que abre, né, pessoal? Que passa ali o secador de cabelo. Tem gente que faz por conta, né? Mas aí, você que sabe, né? Você abriu o drone, por exemplo, já vai perder a garantia, coisa que eu vou falar agora também. Mas, basicamente, em resumo é isso, né? Então, caiu água salgada, lava ele com água doce e depois bota pra secar e não pode ser no sol. E já leva pro técnico pra ele dar aquela limpada e recuperar seu drone. Mas, enfim, no meu caso, eu tava muito longe de casa e ainda demorar alguns dias pra voltar. Eu tava numa ilha, né? Então, claro que lá não tinha nenhum técnico de drone, né? Então, até eu voltar pra casa, pessoal, já foi em uma semana. Então, infelizmente, não teve como recuperar. Entrei em contato com a DJI pra ver se eu conseguia a garantia, né? Já que ele saiu ele de lado, né? Não voltou. Mas, ao pesquisar o número serial do meu drone, lá na DJI, pelo e-mail, eles falaram Olha, esse drone foi comprado no Paraguai, sendo que o vendedor do Mercado Livre me falou que tinha comprado no Brasil, né? Então, ele mentiu, mas não tem o que fazer, né? A única coisa que eu consegui fazer foi dar uma avaliação aí de uma estrela e deixar escrito lá que ele não comprou no Brasil, sendo que ele mentiu pra mim, né? Pelo menos lá no chat. Eu não sei por que essa avaliação não tá aparecendo lá, sendo que ele é o vendedor que mais vende no Mercado Livre, né? Mas essa minha avaliação dizendo que é do Paraguai, lá não aparece. A garantia da DJI, infelizmente, ela não é mundial. Isso aí é uma sacanagem. A maior empresa de drone do mundo é que mais vende, que tem mais lançamentos interessantes. Não tem uma garantia mundial, ela é local, né? Então, comprou no Paraguai, só garantia só no Paraguai. Comprou no Brasil, garantia no Brasil. Enfim, então, me informaram que o drone era do Paraguai. E o que eles poderiam fazer? Poderia mandar meu drone pra lá e eles fariam aí a assistência oficial, mas paga. Como eu falei no outro vídeo, tem casos aí que aconteceu igual o meu, caiu no mar e os caras mandaram e chegou lá era do Paraguai. Ou da China, tá? Vale também pros comprados do AliExpress a mesma coisa. Eles cobram o serviço, né? As peças e tal. No caso do pessoal aí, fica na média de mil, mil e cem, mil e duzentos de quem fez esse conserto. Aí, pra mim, pessoal, eu não paguei. Muita gente pagou, né? Acho que vale a pena. Mas, sei lá, eu já paguei aqui mil e oitocentos reais no drone, né? Eu vou gastar mais mil e duzentos pra consertar. Então, eu não vou pagar, não. Vou assumir esse prejuízo mesmo. Não sei se vou comprar outro. Mas, onde é que eu quero chegar nesse vídeo? Pessoal, lá no Mercado Livre, tem vários vendedores. Tem os vendedores que vendem o mais barato, igual o que eu comprei, na faixa de mil e setecentos e cinquenta, mil e oitocentos. E, pessoal, lá dentro tem a loja da DJI, que ela é um pouquinho só mais cara, mas é a loja da DJI oficial e tem garantia no Brasil de um ano. Então, por favor, não compre no mais barato, que vem do Paraguai e eles não vão colocar na descrição, não vão avisar. Porque, se eles avisarem, a galera não vai comprar. Então, eu vou colocar na descrição a loja da DJI no Mercado Livre. Então, não tá caro, pessoal. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, tá mil e novecentos reais a versão simples, né? É que vem só o drone. E o cara aqui do Paraguai tá mil e setecentos e cinquenta. Então, por causa de cento e cinquenta reais, pessoal, é melhor você pegar com garantia de um ano, né? Vai que dá um problema aí, você não vai perder seu drone. Outro detalhe que eu percebi também, só depois, pessoal, que o meu veio com a caixa do Combo, tá? A caixa do normal, que é só o drone, ele é uma caixa menorzinha, é diferente. O meu veio a caixa do Combo, aqui ó, Fly More Combo, só que ele veio só o drone mesmo. Porque eu comprei só o drone. Então, sei lá, por que eles fazem isso? Eles pegam e tiram o controle e vendem separado? Será se é isso? Não sei. Isso aqui, mais um detalhezinho aqui, que se você comprar lá na loja oficial, não vai acontecer. Ah, Léo, e o drone? Você recomenda ainda? Pessoal, claro que eu recomendo. É um, cara, um drone espetacular, principalmente por causa da última atualização. Então, ele tá nessa faixa aí de mil e novecentos reais, o simples. O Combo, ele já fica... Pô, se o Combo fosse um pouco mais barato, pessoal, eu acharia bem justo. Só que eu acho que fica muito caro, fica quase três mil e seiscentos reais por causa do controle e das outras baterias, né? Que ele vê um controle a mais e mais duas baterias. Então, quando vai pro Combo, sei lá, eu acho meio caro, porque tem outros modelos já. Mas ele, simplesinho assim, vale muito a pena pra você fazer filmagem de família, pra te seguir, né? É um dronezinho que te segue, de bicicleta, ou a pé, ou correndo. Ele é um drone que muito corretor de imóvel tá usando, né? Porque ele vem seguindo assim, o cara vai mostrando lá os imóveis, concessionária tá usando demais pra mostrar os carros, porque ele tem aquela forma ali que ele dá uma girada em você, ele vai pra cima, vai pra baixo. Então, assim, várias pessoas estão usando esse drone pra ganhar dinheiro por causa desse sistema de seguir, né? E também tem com controle, se você quiser que ele vá, sei lá, dois quilômetros de distância, você consegue ir com controle. E a atualização que eu falei pra vocês, pessoal, agora ele melhorou essa questão da água, porque realmente ele tinha um grande problema com qualquer tipo de espelho d'água, mesmo se fosse, sei lá, uma poça d'água maior um pouco, ele já ficava meio perdido. Até a areia, pessoal, porque como a areia é branca, reflete muito, ele dava bug lá nos sensores que ele tem embaixo dele, e aí ele ficava meio doido, saia voando sozinho. Então, eles fizeram uma atualização que quem ainda tem, ele ainda usa, né? O meu estragou, mas quem ainda tem, falou que melhorou muito essa questão da água. Mas você tem que evitar ainda usar sobre a água. Igual eu fiz no mar, né? Mesmo forrazinho, evita. Mas agora ele falou que tá mais espertinho, né? Nessa questão aí de reflexo, de poça d'água. E outra atualização muito bacana que chegou agora, é que, pessoal, ele é um drone que ele filma só na horizontal. Inclusive, tem uma galera desinformada que quando comentei lá no Instagram que ele só filma na horizontal, a galera ficou doida. Não, mas você não sabe de nada, ele filma na vertical. Pessoal, esse drone, ele só filma na horizontal. Por quê? Porque eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele tem a câmera dele aqui, que ela é uma câmera que filma assim, né? Pra ele filmar na vertical, pessoal, a câmera teria que girar, igual os drones mais caros, né? O G.I. Mini 4K, ele tem um sistema de câmera, né? Que vocês viram ele já, que ele sai um ganchinho. Tipo, um suportezinho pra câmera mais pra frente, porque quando você quer filmar em vertical, ela faz assim, a câmera gira, né? Então, ela mantém toda aquela qualidade no vertical. O que é que esse aqui faz? Ele continua filmando ali na horizontal, só que aí, ele agora, ele já te mostra na tela, né? Lá no aplicativo já fica o vertical certinho. Então, facilita muito. Antigamente, você tinha que colocar o grade, né? Ou depois cortar lá no aplicativo de edição. Aí, você, na hora de voar, né? Você olhando assim, você tinha que ficar imaginando mais ou menos o meio. Agora não. Lá no aplicativo, ele já mostra só o vertical. E eles melhoraram também, por software, essa imagem vertical. Então, ela tá... Quando você cortava antes, ficava uma imagem meio feia, tanto é que eu não cheguei a usar vertical pro meu Instagram, que eu achei que a qualidade fica muito ruim, né? Essa cortada. Mas agora, ela já vai mostrar vertical pras redes sociais, né? Instagram, Tik Tok. E falaram que conseguiram deixar uma imagem aceitável, né? A qualidade. Então, essa atualização, pra mim, foi a melhor, que é a de você ver a filmagem ali em tempo real vertical. Então, quem quiser pras redes sociais, vai ficar muito, muito legal com todas as funções que esse drone tem. Pessoal, então, o resumo é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessas dicas que eu dei. Vocês acrescentam alguma dica a mais? Comenta aí. E não se esqueça dos meus grupos de ofertas, Telegram, WhatsApp, as melhores ofertas do Brasil e da China. Os melhores cupons. A gente posta todos os dias, pessoal. Já postamos várias promoções aqui do DJI Nel. Link na descrição também. Compartilha esse vídeo pra algum amigo que está querendo comprar esse droninho. Pessoal, se inscreve no canal e tchau.